Marina, olha, o suco verde, pelo que eu entendo, ele já existe há milênios, né? Aí ele deu um boom, aí a mídia toda falando do suco verde, aí deu uma esfriada, como tudo, né? A moda vai e volta. E agora ele voltou com tudo, tá? Todas as revistas de saúde estão falando do suco verde novamente. E estão ressaltando pra preparação do suco, né? Porque tem muita gente incrementando demais e deixando de ser aquele suco detox. Ah, sim, com certeza. Detox e verde é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa, né? A gente fala verde porque os alimentos verdes, né, eles possuem a clorofila. E a clorofila, ela é um potente desintoxicador do fígado. Então, por isso que a gente fala verde, né? Mas isso não te impossibilita de colocar outros alimentos que não sejam verdes. Entendi. A função do suco detox ou suco verde é de desintoxicar, como o próprio nome diz. Mas as pessoas estão usando pra emagrecer. Sim. Isso é certo? Sim, é certo. Ele promove emagrecimento por conta da limpeza de radicais livres, né? Ele contém fibras que ajudam no funcionamento do intestino, melhora o nosso humor do dia a dia, melhora o sono. Então, todos esses benefícios em conjunto, vai estar promovendo o emagrecimento consequentemente. Mas a gente não pode fazer o suco verde e tomar o dia todo, ou três dias seguidos, ou pode? O ideal seria o consumo em jejum, né? Então, seria acordar pela manhã, já tomar o suco verde em jejum. Pra que o nosso organismo consiga a absorção total dos nutrientes envolvidos. Mas substituir a refeição, por exemplo, no café da manhã, suco verde, no almoço, suco verde, à noite, suco verde. Não substituir refeição. Não. Sempre pra complementar a nossa alimentação, tá? Isso é importante, gente. Porque se substituir, daí vai ficar faltando vitaminas aí no seu corpo. Vai ficar fraco, né? Proteínas, vitaminas, né? Então, é importante. E o segredo do suco verde? Qual que é? Porque tem gente fazendo errado. O que é fazendo errado, gente? É muitas vezes jogando o bagaço fora, não é? Sim, com certeza. Isso é um grande erro. É um grande erro. Muitas vezes eu pego pacientes que relatam coar o suco, né? Então, na verdade, você quando, você tá retirando o bagaço daquela fruta, né? Onde contém o maior teor de vitaminas, minerais, fibras. Então, é importante você tomar ele sem coar e sem adoçar. Inclusive, o que a gente tem aqui na nossa bancada não está coado. Tanto é que mostra-se duas cores, né? Ele fica realmente assim. Então, essa fibra aqui é importante. É importante. O ideal é consumir logo após o preparo, né? Nunca deixar pronto na geladeira de um dia para o outro. Por quê? Não pode. Porque a gente perde um pouco das vitaminas e minerais contendo naquele suco. Então, o ideal é frutas, verduras frescas, né? De preferência, orgânicos, né? Se você puder estar comprando, porque é livre de agrotóxicos. Lavar bem, bater no litificador e já consumir em seguida. Olha, gente. Tem um monte de celebridade usando, sabia? Tem foto aí, não tem, produção? Ah lá, ó. Cantoras, atrizes, modelos. Todo mundo tomando suco verde. Tudo magrinha, Marina. É, você vê. Você também toma, né? Eu tomo também. Como é que você toma? Vai, vamos pegar a dica da nutricionista. Então, na realidade, eu vario, né? Os líquidos com chá verde ou água de coco, né? Eu trouxe aqui duas opções. Esse é chá verde? Esse é um chá verde com cranberry. Por isso que ele tá rosa. Esse tá meio rosinha, né? Eu entendi. É, mas geralmente o ideal é fazer o chá da folha mesmo, sobre infusão. Ah, entendi. E a água de coco substitui a água. E a água de coco substitui a água. Mas fazer o suco verde com a água, tá errado? Não, pode fazer com água também, não tem problema. Aqui eu utilizo alguns nutrientes que são diferentes, né? O chá verde, por exemplo, ele tem um poder de desintoxicar, ele é anti-envelhecimento, né? Ele também é termogênico, porque ele contém cafeína. A água de coco contém outros minerais que vão estar suprindo as nossas necessidades, né? Agora, tem gente que no lugar da água de coco, da água tradicional, coloca o suco da laranja, pode? Eu já não coloco o suco da laranja, porque vai aumentar muito o teor de açúcar da fruta, do nosso suco verde, né? Importante isso. Isso é importante. O que que não pode faltar no suco verde? Por que que você trouxe esses ingredientes aqui? Eu trouxe dois tipos de suco, né? Esse verde aqui, que a gente tá vendo agora, eu coloquei basicamente os folhosos verdes escuros, né? Como a couve, o hortelã e o salsão. Nele também vai o gengibre, que é super importante, porque o gengibre, ele age como um anti-inflamatório natural no nosso organismo. Entendi. Tá? E o limão, que também é rico em vitamina C, contém antioxidantes. Então, eu coloquei todos os vegetais verdes e a fruta limão. Então, esse aqui seria uma receita básica, assim, pro suco verde. Vamos repetir. E nessa receita, a gente pode colocar tanto a água de coco quanto o chá verde. Geralmente, eu ponho o chá verde. Ou a água pura. Ou a água normal. Ou a água pura. Então, seria couve, hortelã, salsão, gengibre e limão. Essa é a receita básica do suco verde. Pra emagrecer e pra desintoxicar. Sim, com certeza. Pros dois. A melhor forma seria em jejum, Tomara? Seria em jejum. É? Um copo. Um copo por dia, já é ideal, já. A gente já supra as nossas necessidades. Um copo por dia, não precisa mais que isso. Sim, não precisa mais que isso. Tá vendo? Porque a Marina falou que não pode guardar o suco de um dia pro outro. É fácil de fazer, né? Fora esse, a gente tem uma outra receita, né? Que essa é mais calmante, vamos dizer assim, né? Que vai água de coco, o maracujá, a maçã, melão e linhaça ou castanha do Pará. Porque tem gordura boa que vai ajudar no maracujá. Mas daí já não fica tão verde, né? Já não fica tão verde, mas também vai ajudar a desintoxicar. E além disso, ele é mais calmante, né? Esse é ideal pra ser consumido no período da noite. A noite, então eu vou repetir a receita pra noite. Maracujá. Isso, maracujá. Maçã, melão. De preferência, água de coco ou a água potável, porque o chá verde contém cafeína, né? Linhaça ou castanha do Pará. Pra dormir gostoso. Isso. Mas ajuda a emagrecer isso também? Também ajuda. Isso tudo, assim, pra emagrecer, a gente precisa de uma dieta em geral, né? Não adianta a gente tomar o suco verde e depois fazer uma alimentação desbalanceada. Então a gente precisa da associação do suco verde com uma alimentação balanceada. Amei, amei. Marina vai voltar mais. Sempre quando a Marina vem aqui, eu amo, porque ela tem propriedade pra falar, ela fala bem. E a gente aprende muito. Obrigada. Obrigada, Lu. Um beijo pra você. Beijão. Pra todo mundo, tá?